Oi, Davi! Mas que tristeza é essa em pleno sábado de sol no parque? Oi, Valentina! Na verdade, eu não queria estar no parque. Hoje está muito quente e eu queria ir para o clube. Mas meus pais não quiseram me levar ao clube porque o convite está muito caro. Aí me trouxeram para cá. Nunca vi um inverno tão quente. Bora animar, Davi! Deixa de bobeira! Aqui no parque tem muitos brinquedos legais para nós brincarmos. E o tempo está mais quente porque o Brasil está localizado em uma zona tropical. E por isso as estações do ONU não são bem definidas. Como assim, Valentina? Não me lembro de ter participado dessa aula de geografia. Posso te contar tudo de um jeito bem divertido. Lá na parte do parque que tem os aviões, a gente pode brincar que são foguetes. E te conto tudinho que aprendi sobre tempo e clima no mundo. Você me deixou curioso, Valentina. Sendo assim, eu animo a brincar com você. Vamos ver quem chega primeiro no brinquedo? Nossa Terra, você é tão fofinha! Valentina, não tem jeito de abraçar a Terra. Vamos viajar para fora dela para você me mostrar sobre o tempo e clima como combinado. Está bem, Davi? O clima varia muito ao redor do mundo, por causa da forma esférica da Terra e do seu eixo inclinado. Os raios solares atingem a superfície de modo desigual. As áreas próximas à linha do Equador recebem os raios de forma perpendicular, enquanto nas áreas mais afastadas os raios chegam inclinados. Por conta dessa diferença no recebimento da energia solar, é possível estabelecer as diferentes zonas climáticas da Terra. Para você entender melhor, vamos imaginar a Terra dividida em cinco partes. As duas extremidades, norte e sul, são as zonas polares. Lá, os raios solares chegam de forma muito inclinada. Por isso, uma grande parte da superfície recebe pouca energia solar. São as zonas mais frias do planeta. Já a parte do meio da Terra é chamada de zona tropical. Nelas, os raios solares chegam de forma perpendicular, o que a torna a mais quente do planeta. Por isso, as estações do ano não são bem definidas. E é nessa parte que o Brasil está localizado. E, por fim, as zonas temperadas. Estão localizadas entre as zonas polares e tropicais. Nessas zonas climáticas, os raios solares chegam de forma mais inclinada. Portanto, a superfície recebe menos energia solar. E as temperaturas são mais baixas que as da zona tropical. Entendeu agora por que o inverno brasileiro faz tanto calor? Entendi sim, Valentina. Valeu demais a explicação. Agora precisamos de voltar para o parque. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.